A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta noite na Planet Dance será de muita festa com DJs da casa agitando a galera a noite toda. Junte seus amigos e venha curtir a noite na Planet Dance. Damas liberadas até a 1 hora e eles 15 reais. O Paletas Bar uma noite tri-especial te espera neste sábado 27 de janeiro. A Tri Beatles vem de Porto Alegre para abençoar o templo sagrado da música Tapense. Não perca, o ingresso será de somente 10 reais. E no Sindicato o Bailão será por conta da super banda Explosão em conjunto com o cantor Maurício Souza. Você não pode perder. E se vocês têm algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. Agenda é gratuita.